Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Chegamos ao final do dia 1 da etapa número 2 do Solberg Póquer Season 2022 no Hotel Casino de Chaves com 102 entradas segundo o relógio neste dia inicial, uma delas ou se calhar 12 ou 3 aqui do Vatileira o Chip Leda, muitos parabéns, 155 mil e 100 fichas, tu se calhar não estás bem ciente, eu acho que tu ganhaste uns potes grandes no final. Sim, sim, na verdade comecei mal na hora de arrancar ali também umas 2 ou 3 badge no começo e fui a reentrada, logo com uns 40 minutos tinha que fazer uma reentrada e aí persisti e logo ali no final deu uma arrancada boa, calou que dá bem um pouco e as coisas foram acontecendo, ganhei uns 2 ou 3 potes ali volumoso e foi que fez o volume assim. Mais ou menos a 20 minutos, a entrada do último nível, quantas fichas aí caixas que tinhas? A entrada do último nível estava ali por volta de uns 90, já estava bem avançado. Certo, ias sempre passar tranquilo, mas por exemplo o José Vieira estava do outro lado já com 130 mil fichas, mais de 150 se eu não me engano confortáveis na última mão e depois na última mão que eu ainda nem sequer postei online, mas que ainda vou postar, ele dobra um adversário com 50 mil fichas e então o facto de teres conseguido algumas fichas no último nível e ele perder o último potes faz com que tu ganhes uma entrada para Vila Moura no último fim de semana de Maio. Não pode ser ruim, né? Já começamos bem este torneio, plano para amanhã? Então, para amanhã vamos chegar aí, vamos descansar bem hoje e ir para casa e amanhã chegar aí e tentar fazer o melhor jogo, uma melhor proposta de jogo, poder avançar lá e ver se fazer a mesa final. Pronto, parece-me um excelente plano. Amanhã relembramos que as inscrições não estão abertas até ao início do nível número 12, portanto ainda se jogam 1 de 45 minutos às 3 da tarde com a letra registration aberta, 112 entradas, 83 jogadores em prova segundo relógio, 155 mil fichas é stack do chip leader. Vem por 400 euros, 30 mil fichas iniciais com este stack dá para 40, portanto se não me engano são 40 lines, ou seja, alguma jogabilidade para aqueles últimos níveis. Há mais pokers com side events, um evento de dois dias que arranca amanhã e para quem só vier no domingo ainda há um side events em encerramento. Tudo no Live Report, para gravar o tempo de cá.